Boa tarde a todos aí no canal do nosso amigo Dave Viana Nesse finalzinho de tarde aqui, ó Muita água ainda aí, ó Descendo com o açude castanhão Água demais, graças a Deus Muita água mesmo Muita água ainda vindo aí um pouquinho da região do Cariri Região de Aurora, Lavras E aqui da região Vale do Salgado também Eita, castanhão, velho Tu vai beber água com força Segura, castanhão Vocês aí que não seguem o Instagram da página Ecolceará Já com 95 mil seguidores Também estamos com a página do Facebook Com 45 mil seguidores É isso aí, gente Curte, comenta, compartilha Manda pros amigos Que é água demais, ó Nosso guerreiro assunto castanhão é pegar água Não é brincadeira não Não é brincadeira não Não é brincadeira não